Eu não sei se isso é sorte, com graça de Deus Luta sem luta, a gente venceu Imperfeitos, só enxergam defeitos Apontam o dedo, mas pra mim és perfeito Ninguém acreditava que ia dar, mas chegamos a salvar O pibô tá a render com a vibe, nosso love tá ano Ficamos bem unidos na certeza, rosas e morangos tipo coisa de novela Queremos só viver a nossa cena, noites de luar ao olhar para se estrelar E tamo aqui num love tan soft, nossa cena tá batetada Eu e tu cada dia mais fortes, somos maionese e tomate só Ali na sul, a mina na uena E te ensino e te ensino só em cima Vem queira e cortina, me voa e chama E não é à toa que até hoje estamos juntos Que se dane a opinião de todo mundo Porque lá no fundo, baby lá no fundo Quando chega a noite é só você que me assume Segredo foi você me dar o mundo Fórmula do amor, caminhamos juntos Vão dizer que é sorte, mas ambos vão levar do outro love E tamo aqui num love tan soft, nossa cena tá batetada Eu e tu cada dia mais fortes, somos maionese e tomate só Ali na sul, a mina na uena Iti esi, e ui sirusas e simma Vem queira e cortina, me voa e chama Iu e na, iu e na Inge kuchinchin katana Iu e na, iu e na Well, somebody amina, iweina, iweina Ingego chinchin katana, iweina, iweina Ah, somebody amina E tamo aqui num love dance soft Nossa cena tá batetada Eu e tu cada dia mais fortes Somos mayonnaise e tomate sauce Iweina, iweina Ingego chinchin katana, iweina, iweina Well, somebody amina Iweina, iweina Ingego chinchin katana, iweina, iweina Ah, somebody amina Iweina, iweina Ingego chinchin katana, iweina, iweina E o tambara mina, iweina, iweina Ingego chinchin kata na, iweina, iweina E o tambara mina